Olá pessoas, mais uma vez vou gravar de cumba, se for uma Sol eu vou quitar Tá, não é o mesmo cara, mas o cara, esse King eu acho que ele já foi Grandmaster e ele tem o ícone da Sol Vamos lá, mais uma vez contra uma Sol, véi Se o cara for trago, não, não, eu já tô chuta Vou até levantar aqui nessa buceta Fazer um vídeo diferente Bancroft no cumba não foi uma boa ideia Vou fazer outra coisa, vou fazer, vou fazer voltinha, depois vou fazer defesa, depois vou fazer penetração É isso aí, e cooldown, então tá, é nóis, então é a Toys Que da puta Trades aqui, trades aqui Ah, nego só quer o que? Ah, aqui, só quer o que? Só quer o que? Só Sol que quer Ai, caralho, caralho, manito Ah, tu não vai dar proxy não, vai tomar no teu cu, filho da puta, tu não vai dar proxy nem fudendo Não vai dar proxy nem fudendo, seu filho de uma puta, tu tá mais um do que o outro, vem cá, vem Vem cá, papai, vem Vem cá, papai, vem Não vai dar proxy não Oh, minion Vem, sua piranha vagabunda Filho da puta Ai, cadê, ela é muito rápida Ai, pai, para Vem cá, sua piranha Uh Explanar a pote de vida, eu vou me curar aqui, enquanto ela se cura para cair também Ai, ata, full life, feijão Vai tomar no cu, filha da puta Esse diabo bate muito, viado E pior que ela consegue fazer aquele buff ali Mano, o engraçado aqui na passiva do combo conta como se você estivesse morto, então o Renato se estive bem mais rápido do que o normal Que da puta Legal, enfim, o menino, não perdeu o gole do menino Chama-te-não, não vai ter cuidado, não vai estar com essa puta Não, é que peguiça, joga-te-não-se-bode, velho, meu amor de Deus Quinta-6, joga-te completa Tem med Ah, não vai tomar outro invade não, né, meu amor de Deus, velho Olha só, vagabunda Toma Ai, ai, toma aí, ô, né Puta merda, velho, what the fuck Esse dano tá só Ah, Deus, tô aí Ai, né, 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 né Não, né, 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 né Não, eu vou ter que banhado essa porra, mas tem muita coisa broken Esses caras ficam bandendo anubis, não precisa bandendo esse porro de anubis, toma no cu, filho da puta Não é sempre esse escandalão e tal, vai, filho da puta Feça essa bolinha no cu, vai, filho da puta, toma no teu cu, filho da puta, desgraçado Se o preso é no chão, vai, filho da puta Ah, não tinha que esse porro no setor, filho da puta, vai lá, ninguém vai sair e veio, filho da puta Fim, filho da puta, filho da puta O sonoro do Rog, guarda o ar bom com o Rog que você faz o redland com ele do jogo e coisa-se Chega lá, tinha que ir nesse rima de uma sal A nega é muito tryhard, velho Quando já cortou uma porra, não tem que ir até errada ainda A cara já fez o porro do boi, falando no tryhard Red? É um milagre, é um milagre de Páscoa Tô gravando isso aqui no dia da Páscoa Fala no teu cu, filho da puta, vem cá Dormece, ó vagabundo É, brinques Meu Deus, pra que isso? Por que você tá tão nervoso assim, seu filho da puta? Saiu ruim, filho da puta Tem como, velho, tem como Não gosta de tag básico, só que ele não gosta de skill, velho Não sei se eu vou fazer, editar esses vídeos a todos juntos Se eu vou postar um monte de vídeo de combo, eu caguei Mas é até que eu tronco uma coisa divertida que não seja um tronzinho de tryhard desse Vai tomar no cu, filho da puta Tem que eu julguei com a minha frente, já O anterior tentou dar inveja num... deu inveja num combo Esse aqui tentou dar proxy num combo É tudo, tudo desarrombado, velho, tudo sem mãe A mãe não abraça eles, por isso que eles odeiam a vida Fia da puta Cai daqui, sou o lixo Que mundo Fia da puta O cara já tem a win garantida e tem 3 hardar ainda Viu, teu cu, sua piranha Ai ai no cu não, filho da puta Se quer enfrentar um god no de tag básico e nem que tem que sustenhar alto Horrível, seu horrível, seu horrível Muito healing, tá desgraça, viado Viu, teu cu, sua piranha Viu, teu cu, sua piranha Viu, teu cu, sua piranha É GG, não tem nem que fazer O que? O merda tá errado desde aqui, ó Que essa puta Toma no cu, toma no cu Toma no cu Cadê aqui, seu merda? Ai Vou de novo de combo Vou de novo de combo, caguei Olá, pessoas Mais uma vez Essa merda aqui Banir essa vagabunda Que eu não quero Que é contra o demônio de novo Filha da puta Vamos lá de combo de novo Fico puto com isso Porque é muito broken contra alguns tipos de god Melee principalmente Não dá, velho Se cura, se cura, se cura, se cura Bate, 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 se cura, se cura Por que eu quero pegar um god divertido, vai? Pega um Lokizinho aí Pega um Suzan Pega um Agni O que mais? Pega um Thor Pega um Mercury Tudo god legal aí Você vai pegar esses cotucos aqui? Pra quê? Pega a Dagi Pega a... Não, a Hades não Aades ia ser chato Aades se cura pra caralho Não pega isso Pelo amor de Deus Se eu pegar procedão Você merece Trinta minutos de rola na sua bunda Se você não gostar No caso, tem uns Tem uns cara aí que gosta Só que deixa os cara quieto Se você gostar de piroca Ah, isso vai ser chato Ah, isso vai ser chato Porque ele não gosta de long range Que eu não consigo alcançar ele E aposto que vai ser um Ou um dos dois arrombados Que eu joguei anteriormente Que eles são Estão traiados no pegar ponto Mas o que que eu falei? Esse filho da puta de novo Vem da Proxy Vem da Proxy na minha Wave De novo, seu arrombado Acho que eu vou juntar Esses vídeos todos aqui Em vez de postar três vezes Eu posto três vezes Foda-se Vamos ver Vou postar tudo no meu dia ainda Meio desblast Essa buceta Vou fazer double call Isso que eu tô puto Vou fazer blink Quero conseguir esse arrombado Vem da Proxy, seu filho da puta Vem cá Me enfiar dois dedos na sua bunda Vou girar ainda Uh, o Kuma tem umas espinhas nas costas Não vai ver Vem, seu filho da puta Cadê? Toff é sacanagem também Toff é impulso Se você já alcançar ele Vem! Vem cá É bom mesmo, seu filho aí Minions Um vídeo bom Me deu a ideia De fazer Chronos Pendant Uai, entendi essas bolas Na sua bunda Eu sou doente Mental Não tá mal Tá, deve ter do Toff também, né? Não é limpo hoje ом Vem cá Buleque tá com a 1 dele ainda ativada Não tá mal Tem grande Bulk Em médio Olha que aliança isso daqui tá bom E aí Fica no sombra aqui na puta E aí eu não tenho a menor prova no blue Ai, moleque! Filho da puta! Blink wins, fuckabunda! Esse jogo que eu devo perder, mas pelo menos não vai ser interessante enfrentar uma desgraçada numa Sol, meu amigo, que filho da puta! Se acabar meu bloco fica bem triste. Mas de novo vou jogar de guardia contra um top, outro foi de Gabby. O do Kuma é fechar a build. Kuma com build fechado é brabo, mas antes disso vai ser trecho. E um tof, né? Longhand da porra. Tá querendo sua pivinha? Vem cá! Ah, eles vão med. Filho da puta! Minion, entra na frente! Dois! Um! Acorda, seu Gordo! O Gordo mandou ele acordar e dar uma barrigada... Ah, vai tomar no cu que essa... Ah, o cara é seu mesmo! Filho da puta! Médio do caralho, velho! Vai mandar um Minionzinho de barrigada nele, filho da puta, cara! Vou botar nesse cu aqui, preto! Vou botar nesse cu aqui, preto! Não, não tenho medo de fazer props! Ah, ainda tenho medo de fazer props! Ah, cagão da porra! Isso não é isso, mano, esse tipo de cara não é de puta, velho Mentira Gol de filho da puta, vai tomar no teu cu Eu sei que não ia errar esse bicho, velho Vai tomar no cu essa porra de stun Vem passar aí, vem passar aí, vem passar aí, filho da puta Ai, ai Não passa, não tem as bolas Colocou de Bancoff de novo Ai, ai Usou uma build que o Boa me falou que pode ser interessante Que é Bancoff de Cronos Penalty, depois eu faço uma defesa Não, eu faço defesa antes do Cronos Penalty Pelo menos essa porra aqui não é igual o Sol O Sol que leva a torre em 33 segundos e o Boa em 20 segundos Filha da puta Não é que eu banhei sol, mesmo retardado que é massa de sol Ah, meu culo Nossa senhora Vou me matar o seu nosso Sumo daqui, meu, sumo daqui Da puta Meu culo Preto Alargado Nem para o ele ver com saúde Sua piranha Vagabunda Vagabunda Eu vou fazer o jogo, vou fazer essa porra aqui Nem sabe de me falar Vou fazer o Cronos Penalty O Cronos Penalty é bom, porque fica somente subindo Oh, sem gols subindo Oh, fogo Nada a gente pra trazer Olha o dash quilométrico Mano, ele tem que levar muito esse TOF Uma ideia que eu vi no Reddit foi boa Que o dash do TOF dash stun Só quando ele usasse a parede Se ele não usasse a parede, ele não dava stun E o dash dele não fosse tão longo Com a parede Não tem burst ainda com o Brasil, cara Bait game eu vou ter, mas agora não tem não Esse aqui, porque o Cronos Torredor pode ser bom, porque ele vai tirar o negócio dele lá O Cronos Penalty não conseguiu mais o que ele, né? Toma na cara Coisa horrorosa Esse fogo precisa ser massa ainda, né? Que range quilométrico é esse, velho? Vai tomar no meu cu Puta aí, vai, filho da puta Puta aí, seu filho da putinha Acho que é meu cu Brinco, você não gosta das suas, não? Sai fora Dei fazer o Reddit, caguei, vou fazer meu blue Que eu ganho mais do que fazendo um red Pegar o blue também vai ser melhor do que pegar o red Caramba, faz um tempo que não faço esse líder aqui Defesa mágica Essa árvore aqui Eu faço uma conquista geralmente pra existência Mas no x1 é raro Acho que esse nível 2 já tá bom, vou fazer só ele Depois eu faço Eu vou fazer o cooldown logo Pegatura buff? Lutei mesmo que eu posso É, hoje tem um menos de cooldown mesmo? Ou é menos? Ou é menos? Ou é menos? Toma, na cara Nossa, ele vai estar de bankruptcy também Vai ser sustento, vai ser ironghen Essa parte aqui vai ser longa Pelo menos não é maçol Pelo menos não é maçol Pelo menos não é maçol Mas eu ponho o deck Não seria tão sujo assim se eu passar a linha de merda Hum, ok Agora o próximo meter vai ser colar nos pendent Viu de cara da porra, né? Que passava Que o gol me passou Que tal o cara usa, não sei o que lá É que é lá, ele tá te expulsando Talvez eu faça Não sei o que pode ajudar o próximo meter Preciso de HP, velho Só tô com um K900 de HP Imagine all the people Living Tá indo pra gema do isolamento, velho Toma, filho da puta Imagine all the people Você não vai dar o dashmin, né? Sua piranha Sem bola Calma na sua cara É, Brinks, calma É, Brinks, calma Vai pra fora, né? Vai ver Não É minha oud É minha oud É minha oud Papai Dorme Deita, cachorrinho Cachorrinho não, é passarinho no caso Mas tu é um babaca Agora até fechar esse daqui Vai demorar 33 anos Não vou conseguir pegar aquilo nele Consequentemente não vou conseguir ter gold Por aí vai Essa boceta, cabelo, olho de partida Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Como a gente acha Alguém Essa puta ali tá aqui Só que Eu não acho, não Mano, esse negócio da stun me te usa demais velho Jorge filho da puta Agora eu sou de amante com o Toff Eu não gosto dessa porceta Com esse stun retardado Quando ele lançou era mega fã do Toff Ele teria 2K E o dash dele não dava stun Tinha aqui oco da um longo Agora o dash dele tem aqui um baixo Ele tem um porra de stun E a um God com mobilidade alta Que tem stun Que não faz muito sentido Tinha que ser ou mobilidade ou controle. Tipo o Ravel, o Ravel é o mesmo perfeito. Meu God é muito gordo. Fita madre, gachoro. Deixa tomar no cu, rapaz. Baby Baby do Baby do Baby do Baby Lady Lady. Deixa tomar no cu, rapaz. Sai daqui, sua puta! O cara vem tudo com o cabelozinho, você olha pra trás e ele já corre de novo. Ainda bem que ele não consegue fazer o boi, pelo menos. Mas ele tá dando pra caralho, velho! Pelo amor de Deus! Ah, deixa eu fazer o guarda comigo! O Rilo, o Rilo, o Rilo, o Rilo, o Rilo! O Rilo, o Rilo, o Rilo! O Rango dele é maior que é piroca do Nego na piroca, velho! O Rilo dele é maior que é piroca do Nego na piroca, velho! Do Whatsapp. Vai tomar no cu desse stun Filha da puta Não posso dar B, senão vai levar minha torre Não quero mais uma wave Não quero te acertar não, meu pessoal Só que quando a gente quiser wave Volta na wave se quiser, vem ligando Sai, sou doente mental Eu não tenho dano pra matar ele Vai tomar no cu Vamos aí Horroroso Sai fora, sou doente mental Essa porra me acerta ainda Se essa porra me acertar, se eu ia dar um berro, viado Ai, caralho É de Warlock ainda, Warlock não tem muita conta de God's skill Fechamento de penetração, não vai adiantar de porra nenhuma Acredito ter feito full power sem penetration pra ver se eu bato nele Tipo, sol livre essas paradas aí Não consegue fazer aquilo, consegue? Não 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 vai adiantar gemar, que divertido Olha o cu Ainda bem que eu não jogo duelo pra valer, velho Se eu fizer pra valer, acho que já teria largado smite Tipo assim, uma coisa é você jogar pra formar ponto Aí Uma hora eu canso de formar ponto Aí você vai jogar pra se divertir Aí você quer que o outro cara chato tenha errado Aí você fala assim Não, por que que eu tô jogando nessa merda de jogo bosta do caralho E aí, mano Tem dano nele? Meu Deus do céu Vem cá, sua filho da puta O que é o último item cara? Não estou em dúvida. Poli, talvez? Acho que o poli vai ser bom. Isso aqui não adianta nada, isso aqui não adianta nada. Isso aqui pode ser bom também. Esqueci o jogo de paciência, velho. O problema é que vou ter que editar o vídeo mesmo, então... Vai indo, vai indo. Já é um Guardian, o pessoal prefere que... Na verdade, no vídeo de Guardian tem muito view, porque nem eu quero ver se eu consigo ganhar de Guardian. Só que, né? É uma partida dessa aqui. 0-1 em vítimas de jogo. Se paciência, ele até não tem a noite inteira. Mano, se não tivesse esse stun, velho. Seria tão mais fácil da minha vida. Na moralzinha. Não tenho dano pra bater nele, velho. Não tenho dano. O cara tem muito HP nessa porceta. O cara tem vínculo que eu lamento ainda. Seu sem mãe, enfia essa gema no teu cu e gira. Ao contrário. Igual uma broca. Ai, me segue, seu puto. Deixa em mim, vai. Dorme aí. Dorme aí, seu animal. Dorme aí. Ai, eu fiquei preso entre ele. Ai, me pega, filho da puta. Ai, filho da puta. Olha lá, de pole agora. Vamos ver se vai adiantar de alguma merda isso aqui. Acho que vou trocar o Bancroft pro Soul Reaver, será? Não sei se vai valer a pena. Sobrevido a mais par na Bancroft da Left Steel, né? Pelo menos eu vou me sobrevivendo aos pouquinhos. Agora você vai. O que eu fico mais impressionado que o cara tem 10 de cooldown, velho. E bate, tipo, escuta toda hora. Acho que eu acho incrível. Como que eu vou finalizar essa porra? E como que eu vou enfiar a mina na porra da torre dele? Nunca na minha vida. Não, não. Agora vem aqui, sabe? Aqui, ó. É isso aqui, é isso aqui. É isso aqui, é isso aqui. Não nasceu ainda, velho. Isso fala do jogo. Diz que a mãe dele deu o Bancroft no quarto dele pra ele ter que sair do jogo. Eu vou ver o jogo. O Red vai nascer agora. Só se liga. O que eu dei B. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Batente, né? Fodendo. 10km, tamanho da minha pica. Tô tendo dano, velho. Só que eu não tenho dano o suficiente, tá ligado? Porque ele tem muito HP com essas duas porra aqui. 2800, ele tem mais HP do que eu. Tô tendo dano, velho. Só que eu não tenho dano o suficiente, tá ligado? Quero mostrar quando? Porque se... Não é quando, é se eu matar ele, ele vai ter eliminado minha wave. Eu não vou conseguir levar nada com isso. Ai ai, eu vi esse dele. Machucando com essa parede. Ai, eu vi esse parede também. Corre, cuzão! Não dá tempo dele me levantar, me matar. Mas ele vai me matar na S-kill mesmo. O Poli ajudou ele demais, velho. Meu amigo, ele consegue aplicar o Poli bem. Eu não consigo aplicar o Poli, porque... Até que eu chego... Eu vou dar uma vez que ele deu o dash. Pra olhar o inferno da puta que a... Na mãe dele. Coisa da mãe do cara, já xinguei ele quantas vezes esse jogo. Tá aqui. Não. Tá de hash também, né? Tem que esperar essa porra de hash dele acabar. Dá o dash min de novo, sua piranha. Tem que esperar esse stun, velho. Esse Poli. O menino tampou a porra do meu hit do Poli. Dorme aí, sua filha da puta. Não há algo para se calhar. Eles vão estar aptos para lutar com você. Eu vou morrer jogando essa partida. 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 Isso aqui eu sou NFC ainda porque é vilde essa porra aqui. Esse pole meu, ele tira de 200 e pouco. Essa boceta. Que porra é essa aqui que bateu 600 duas vezes? Foi pole? Ele deu dois pole em mim naquele tempinho só? Porra, isso aqui é o pole não é? Não é possível. Pior que minha partida tem que cooldown muito longa. 4 minutos de cooldown. Eu sei que eu vou perder, mas eu vou ficar até o final. Ai, ele tá de rede? Ai caramba! Não vai um pouquinho não, eu vou ficar aqui longe. Partida envolvente. Incrível. Eu queria fazer mais... Filho da puta! Meu Paulo não tira nada dele, velho. Incrível isso. O que é isso? Ai papai! What the fuck?! O que é isso? ARAAAA! OHHH! OHHH! OHHHH! OHHH! OHHHH! OHHHH! Filho da puta, engola esse minion. Enfira no teu cu e gira, filha da puta! Eu levei a Fenx, agora corre! Estamos seguindo? Por isso que não. Ah, ele tá comprando item. Ele fez essa espia, a outra tava bem melhor, velho. Wtf. Só queria um Red. Com um Red eu conseguiria dar uma rolada nele. Acho que esse item aqui piorou pra ele. Ele deu mais Power, mas deu bem menos Pen. Ele foi de 65 de Pen pra 15, sabe? Ai, filha da puta! Sem mãe, cadela, imunda! Nossa, eu peguei ele sem dash, velho. Não pegou nele. Ele cancelou minha ult. Pesmeada, eu buguei meu mouse aqui. Como que eu vou dar dano no jantan dele, cara? No jantan. Ah! Não pegou nele, mas vou ter como... Tive a vergonha! Ah! 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 da puta, filha 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 da puta, eu ganhei de cumban. Mano, na moralzinho, deixa o seu like aí, se eu não deixar o seu like, eu vou ficar muito triste, cara, sem brincadeira, dá um likezinho pra nós aí, velho, compartilha aí, manda um beijo no cu, viado, deixa o like, falou, nóis. Ah, caralho! Vou até esperar, se esse cara vai me xingar. E eu ganhei menos pontos que eu perdi dele. Beleza. Beleza, o que esse cara deve ser? Esconde perfil. Ah, filha da puta! Ah, filha da puta! A gente meio que desvisa desceu pra fazer 1. Antes de eu ficar lá com essas porras aqui. King, King, King. Olha o Nicorazo aqui. Olha o Nicorazo aqui de novo. King, King, King. Isso é foda, vai dormir esse pack, filha da puta! Aqui! Grand Master! 12 derrotas! Adivinha pra quem que é uma derrota? Adivinha pra quem que é uma derrota? É pra um cumba! É isso que eu tô falando. Grand Master não vale de meio merda, nem Master. Caguei essas porras, peguei essas porras montenas! Deixa o like e se inscreve no canal até o próximo vídeo. Falou, filha da puta!